Temos jogador expulso ainda no primeiro tempo e aí se complicou durante a partida. A Dilson Munitiba acompanhou esse jogo. Aqui na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, festa do Atlético de Alagoinhas. O Cacará foi melhor durante a partida, começou criando muitas oportunidades e o jogo começou a mudar aos 37 depois dessa entrada dura do Erisson no Lucas. Ele chegou a ficar desacordado, foi levado de maca pra fora do gramado, foi pro hospital, mas fez os exames e felizmente passa bem. Com o jogador a menos, o Atlético melhorou ainda mais na partida e chegou ao gol nesse lance em que o Tiaguinho dividiu com o goleiro a Dilson, levou a melhor e fez o Atlético 1x0. O Cacará ainda teve outras chances de ampliar, o segundo gol acabou não vindo, mas o Atlético sai de campo com a vantagem. Com isso, na semana que vem, na quarta-feira, o Atlético só precisa de um empate pra chegar à terceira final de campeonato baiano consecutiva. A partida acontece na quarta-feira no Estádio Carneirão, em Alagoinhas. A Dilson Muritiba, de Feira de Santana, para o Jornal da Manhã.